Então, hoje faremos a gramática de Bechara. Então, vamos lá. Então, a gente viu no último vídeo que eram ditongos as palavras. Então, certa idade eram ditongo. Já que agora vão ter alguns que vão ser tritongos, como jeito airoso. Vai ser a mesma coisa. Jeito airoso, porque é O-A-I, jeito airoso. Vai ser também jeito airoso ou jeitairoso. E aí, a gente vai ver o que é... Então, a proposição para pode ser reduzida para, 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 para. E, por mais que seja incrível que pareça, é usado também na literatura. Não é só na linguagem vulgar. Não é usado somente na linguagem vulgar. E seguindo de O-A-Os-As, ficaria PRO-PRA-PRO-S-PRA-S. Então, em vez de dizer para o João, eu digo PRO-JOÃO. Para a Maria, para a Maria. Pros irmãos, para as irmãs. Para os irmãos, para as irmãs. Em Portugal, é muito... É usado, em vez de falar pelo, dizer PLO. Eu acho que é assim que se diz, porque eu não sou o português de Portugal. Mas, PLO. Então, PELO é PLO. E PELO O ficaria PLO. PELO A ficaria PLA. PELO OS ficaria PLOS. E PELO AS ou PELAS ficaria PLAS. E ainda até se escuta PRO e PROS com o aberto. A preposição COM pode ser... Pode transformar-se em CO. E com O-As. Os AS fica CO-CA-COS-CAS. Então, ah, ele se casou com o João. Ou ele... Desculpa. Ela se casou com o João. E ele se casou com a Maria. E elas se... Eles se casaram com as... Eles se casaram com as mulheres e elas se casaram com os homens. E é usado na linguagem familiar e vulgar de Portugal. E também é usado aqui, né? E se chama Eclipse. Como se fosse Eclipse, só que com T entre o C e o L. Eclipse. E aí, no vocábulo final... Final. No vocábulo final. Na construção de final de um vocábulo e tem um fonema inicial, se junta. Então, de um sentir-aventurado. A construção de um sentir-aventurado. É talvez a... Talvez a... Gentil e infante engraçado. Que dá zonra e valor. Dá zonra, dá zonra, dá zonra, dá zaranha. E, finalmente, o B. Ele pode se juntar... Então, sob luzes e sob fúria. E ele se junta com O e U. Então, sob os céus. Então, se diria... Sob os céus. Céus. Então, nós estamos sob os céus. Mas, se a gente falar rápido... Estamos sob os céus. Sob os céus. E se nós falarmos mais rápido ainda... Sob os céus. Então, sób os céus. E quando terminam em duas... E quando termina e acaba com a mesma letra. Por exemplo, L ou R. Se escuta dois fonemas diferentes. Incrível lábia. Temor repentino. E o S. E depois de B, D, G, J, L, M, N, R, V e Z. Ouve-se como J, mas não exagerado. Então, braços, dedos, gengivas, jeitos, luzes, meninos, nuvens, ratos, ventos e zumbinos. Zumbinos. Água, sim. Zumbinos. E no final, depois seguido de C, F, P, Q, S, T, X e CH. Se algo comum Z. Tipo, três cadernos felizes, pessoas, queixas, secas, tempos, xaropes e chás. E o X e o Z, no final, então, faz medo. Faz medo, fica o J. E o Z, fica o X. Faz calor. Faz calor. Faz calor. O N, no final da sílaba, se junta. Então, ele deixa como Canon, Ion, Ciclotron, Tron. São nasalizados. Canon bíblico. E continua quando é seguido de consoente. Então, Canon bíblico. Continua. E ele se junta com outra vogal. Então, Canon antigo. Então, fica Canon antigo. O M, no final, ele nasaliza a vogal anterior. E não se liga a seguinte. Então, bem-aventurado. Bem-amado. E é isso, né? E o M, não deve se juntar, então. Uma mensagem e uma mão. O A se junta, mas o M não. Então, é. É isso. E o M, não deve se juntar. A CIDADE NO BRASIL